Fala fofoqueirinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Eve e sejam muito bem-vindos. Me segue lá no Insta, fofocas paradisíacas, me ajudem, meu Insta tá muito pobrinho, eu preciso incrementar lá, tem pouquíssimos seguidores, então se você que ainda não me segue lá, quiser me dar uma ajudinha, segue lá no Insta, tá? Prometo que vou atualizá-lo. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma fofoca e dá aquele joinha se você gostou do vídeo, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o nono episódio que ainda não rolou no Brasil, né? De amor fora da vida. Tem confusão, tem treta, tem cadeia de novo, tem de tudo que você imaginar. Então vamos lá, sem enrolação. Vamos começar pelo Clint e pela Tracy. A Tracy abandonou o Clint, né? Todo mundo já sabe, já viu meus vídeos anteriores, então sabe do que eu tô falando. E aí ele voltou todo tristinho lá pra terra dele e tudo mais, muito chateado e foi reencontrar num café a ex, que é chefe dele, né? Aí a ex perguntou como vão as coisas e aí ele falou de tudo que aconteceu, né? Que foi abandonado. E aí ele falou que ela venceu, né? A droga venceu, né? A Tracy e olha a cara da ex dele de what? Que merda é essa, né? E ele falou que ela fugiu com o carro, com o dinheiro que ele tira na carteira e tudo mais. Deprimente. A ex dele disse que sabia que ela não amava o Clint e sabia na merda toda que ia dar, né? Falando em merda, o Clint recebeu a fatura da locadora de carros, né? Afinal, ele alugou um carro pra ir buscar a Tracy lá na cadeia, lá no outro estado e chegou a conta de 21 mil dólares. Ele falou que não tem dinheiro pra pagar e que não sabe como que vai pagar essa bagatela. Se ele não sabe, eu que não vou saber, né? Depois de sair lá do restaurante, né? Onde tava falando com a ex, o Clint foi lá pra casa da mamãe dele. E ela conversando com ele parecia uma criança, né? Conversando com uma criança de três anos de idade. Ele tá arrasado e a mãe dele ele disse que não sabia que ela era viciada. Eu duvido muito, mas enfim, né? Ela falou que não sabia que a Tracy era viciada e que o que importa pra Tracy é droga. Nada mais importa pra Tracy. Já o Clint diz que acredita na Tracy e que acredita numa segunda chance ou segundo golpe, talvez, né? Segundo sumiço. Me conta aqui, né? O que você acha? Você acha que ele vai dar uma segunda chance pra Tracy? Eu acho que ele vai dar uma segunda, uma terceira e assim por diante. De repente, o telefone dele toca. Quem que é? A ex, aquela ex, que é a chefe dele. Diz que ligaram lá no hotel, ligaram da cadeia. Ou seja, a Tracy voltou sim pra cadeia. Ele falou, ai, graças a Deus. Pelo menos ela não está no hospital. Olha, eu preferia estar no hospital do que na cadeia, né? Mas enfim, ele disse que tá muito aliviado e tudo mais e tá mais esperançoso ainda. Olha a cara da mãe dele escutando isso. Tipo, ai, que maravilhoso que ela não tá no hospital. Tipo, meu, ai, é só o Clint. E aí, assim que ele desligou o telefone, a mãe dele perguntou, ah, era a Tracy, né? Ela tá na cadeia? Ela voltou pra cadeia? Ele falou, ah, voltou pra cadeia. Ela falou, ah, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu não confio na Tracy e ela não é o tipo de gente que deve andar com o meu filhinho. Vamos ver o que vai dar essa história, né? Você acha que ela vai voltar, vai sair da cadeia e o Clint vai dar uma segunda chance pra ela? Eu acho que ele dá essa segunda chance. Eu só não sei quando que ela sai da cadeia, né? E lá tá o garanhão, o espertão do Michael, deitado na cama com a sua rainha, Meghan. E, obviamente, que ele tá se sentindo o galo-chefe do galinheiro e perguntou pra ela, ah, e aí? Valeu a pena esperar esses dois anos? Lógico que a tonta disse sim, né? E a tonta ainda falou toda orgulhosa pra produção que foi desvirginada. Vergonha alheia de comentar isso com vocês, tá? Mas a gente aqui é amigo, então tudo certo. E tem um detalhe que eu fiquei até com vergonha de assistir. Imagina como eu estou pra contar isso pra vocês, mas a gente é amigo aqui, então fica entre nós. Ela fez umas aulas, gente, pra se dar bem no momento lá. Ela fez, olha só, vou deixar as fotos aí pra vocês verem. Ela dançando na cadeira, teve vídeo-aulas. E aí, ó, apareceu um sapo aí, eu não quero nem comentar. Ela fez essas aulas aí pra se dar bem, pra se mostrar um pouco experiente pro garanhão lá, né? Pular rebolando no chão, bizarrice total. Gente, eu nunca vi isso. Vocês já conheciam esse tipo de aula? Eu achei muito louco isso, muito doido. Bizarrice total, na minha opinião. Me conta aqui o que vocês acharam. Eu fiquei muito surpresa. E a pergunta que não quer calar. Ela perguntou pra ele, pro Michael, Ai, amor, como que foi, né? Fazer amor dois anos depois. Ou dois dias, né? Porque a gente sabe o que que rolou, né? E ele falou que foi maravilhoso. Olha a cara de garanhão desse safado. Falou que foi maravilhoso e tudo mais. E a produção, obviamente, pra botar lenha na fogueira, perguntou. Você ainda está se relacionando com a Sarah? E ele respondeu, cara de pau, Ah, faz um minuto, né? Tipo, me relacionei com ela faz um minuto. E Sarah está desesperada. Porque faz 20 horas que ela não vê o cabra. Tentou ligar pra ele, nada. Ela está com medo onde ele está, com quem ele está. Afinal, é um risco estar em liberdade condicional. Enquanto ela está lá super preocupada com o Michael, Ele está lá tomando cafezinho na cama, comendo bacon na cama. Olha só, que beleza, né? Ela toda preocupada e ele lá nem aí com nada. Gente, elas têm que descobrir essa farsa logo. Porque não dá pra conviver desse jeito. Ai, que raiva desse cara. E detalhe que ele está com um anel de noivado numa caixinha. E está muito disposto em propor a Meghan em casamento. Será que ele vai propor? Pela cara de pau que ele tem. Acho que sim, né? E a bomba do dia. O melhor amigo do Matt está levando ele pra uma construção. Aí vocês vão me perguntar, mas pra que construção, gente? Ele vai apresentar o Matt pra um amigo tal, Que é chefe de construção lá, de pintura e tal. Pra ver se rola um emprego, né? Na pressão, né? E... O cara pediu um minutinho pra conversar as sós com o Matt. E pediu pra ele contar, né? Qual que é a experiência dele nos últimos nove anos. E obviamente que o Matt disse que Nos últimos nove anos ele passou na cadeia. Aí o cara falou, não, beleza, tal. Então vamos lá, né? Encher essa bomba aqui e tal. Pra começar o serviço. Meio que pra fazer na prática aí, né? Olha só, o cara até botou capacete, oclinho e tudo mais. E o boss ficou bem chocado. Olha a cara dele. Aí o boss perguntou, bom, já que você ficou nove anos fora, né? Você não tem experiência, né? Mas já mexeu com o spray antes? E aí o Matt disse que sim. Bom, então vamos lá botar a mão na massa, né? Aí o chefe foi explicar como que põe lá a substância lá pra iniciar lá o uso do spray. Aí o vagal do Matt disse, olha, eu não sabia que isso, né? Essa prática faria parte da entrevista e eu não tenho roupas. Então eu adoraria fazer, mas, sorry, não vai dar. E aí o chefe ficou puto. Falou, cara... Aí eu fiquei pensando, né? O cara não quer sujar a roupa, mas se ele não tiver emprego, como que ele vai comprar roupas novas, né? E foi exatamente o que o chefe disse. Ele falou, como que você vai comprar novas roupas, novos sapatos se você não tem emprego? Falou, ah, quer saber? Você nem tá motivado pra trabalhar, então, né? Deixa quieto. E aí eu pensei, com certeza o Matt não leva desaforo pra casa e vai discutir com o cara, né? Antes mesmo de conseguir o emprego, né? E olha a cara do Matt puto da vida com o cara. Afinal, ele não gosta de ser contrariado, né? Já o Matt ficou todo chateadinho, disse que foi desrespeitado, que não precisa daquela merda. Então saiu fora. Já o chefe disse, olha, eu valorizo o ex-detente, até porque eu já fui um ex-detento também. Eu tento ajudar. Ele falou, quando eu saí da cadeia eu colocava piso, entregava pizza à noite, enfim, fazia correria. Mas assim, o Matt não tá afim, ele tá mais preocupado com as roupas dele, então deixa pra lá, né? Como o Matt, ele é melhor do que todo mundo, ficou puto da vida e foi embora. Marceline Brittany. A Brittany tava com, né, ela precisava falar sobre a Amanda, ela tava super incomodada, né, em esconder isso do Marcelino e resolveu contar da Amanda e tudo mais. E aí o Marcelino perguntou, mas vocês se falaram, né, ela já saiu da cadeia? Ela falou, já, já saiu da cadeia. Mas vocês se falaram? Ela falou, sim. Mas vocês se viram? Ela falou, sim, gente, se viu. Lione, ela falou no hotel. Aí o cara já começou a fantasiar as coisas, achando que as duas... Você tava com ela na minha cama, que não sei o quê, falando lá, discutindo. Ficou puto, saiu andando, discutiram lá numa espécie de um parque, numa trilha. E aí o Marcelino ficou nervoso, começou a tomar os goró, que eu não via aquele recipiente de goró. E foi, assim, um horror. O Marcelino, ele tenta, de todas as formas, controlar a vida da Britney. Eu entendo, só que eu acho que ele abusa demais, né? Aí o Marcelino disse pra produção que desconfia que a Britney esconde mais coisas, né? E é isso. Ele só tenta afastar a Britney de pessoas ruins. Eu concordo que ele tenta afastar a Britney de pessoas ruins, mas eu acho que ele tá exagerando um pouquinho. Me conta aqui o que você acha. Você acha que o Marcelino tá exagerando na dose? Eu, particularmente, acho que sim. E por acaso, vocês reconhecem essas cabecinhas que vocês estão vendo aí? Sim, é o Scott e a sua enteada. Tendo o maior papo cabeça no banco da igreja. O quê? Da igreja? Pois é. E aí ele tava conversando, né? Eles estavam tendo uma conversa lá e aí o Scott disse que conversa, né? Conversava com a Lizzy há três anos e a filha deu logo no meio. Falou, não é porque você conversa com a pessoa por três anos que você conhece ela, né? Pura verdade. Alguém mais aqui concorda comigo que a mais madura desse relacionamento é a filha da Lizzy? Gente, eu acho que ela é tão madura, não sei se é porque não conviveu com a mãe, sofreu um pouco na vida. Ela é muito pé no chão, não é mesmo? Eu acho, eu acho ela muito pé no chão. E aí o Scott disse que propôs casamento pra mãe dela e a mãe dela aceitou. E ela ficou bem pé da vida também, viu? Com esse, com esse noivado, noivado fake, né? A Lizzy, ela recebeu treze propostas de casamento e só aceitou a do Scott. Aham. E já a filha dela falou que eles não estão preparados pra casamento nenhum. A menina sabe das coisas, na minha opinião. Ela sabe bem das coisas. Afinal, né? Você deve estar se perguntando, cadê a mamãe Lizzy? Mamãe Lizzy está no confessionário. E não é o confessionário do BBB, sim o confessionário da igreja. Tá lá falando, abrindo o mundo pro padre, né? E ela confessou pro padre, que enviava fotos provocativas, né? Em troca de dinheiro, que inclusive ganhou muito dinheiro com isso. Ela conseguiu oito mil dólares com essas belíssimas fotos. Que eu deixo aí pra vocês darem uma pequena olhadinha. Belíssimas, só que não, né? De muito franquia com essas fotos. E ela confessou pro padre que ainda subornava os caras. Falava assim, ah, se você me der dez mil, eu juro que eu vou embora com você quando eu sair da cadeia. Aham, diz ela que iludiu muita gente aí nesse longo caminho aí como prisioneira. Me diz uma coisa, será que tem cara que cai numa dessas? Me diz. É muita carência. Bom, o Scott caiu, né? Então, quer dizer que tem caras que realmente caem, né? E pra finalizar, né? Depois que a menina ficou pé da vida com esse pedido de casamento do Scott, né? Pra mãe dela. Ela disse que o Scott, ele acabou dando um corte nela. Falou que ela não tem que se meter, que quem vai casar são eles dois. A decisão do casamento é somente deles e... E assim, uma coisa a gente tem certeza, né? Essa garotinha vai dificultar e muito esse casamento. Vocês concordam comigo? Me deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Eu acho que ela vai dificultar bastante o caminho. Gente, esse foi o resumão do nono episódio de Amor Fora das Grades. Muita coisa aconteceu, né? Me deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer em breve. Me segue lá no Insta, por favor. Deixa bastante joinha aqui. E é isso. A gente se vê de terça, quinta e sábado. Então, no sábado a gente se vê com mais fofoquinha, beleza? E a gente se vê na próxima fofoca. Tchau!